Olá, estamos começando mais um Momento Saúde pela TVSB Notícias, programa que leva até você muita informação sobre os mais diversos temas relacionados à saúde. No programa de hoje vamos conversar com o fisioterapeuta Carlos Henrique, formado pela Universidade Metodista de Piracicaba, está fazendo pós-graduação e especialização em geriatria pela Universidade São Caetano do Sul. Presta serviço no asilo desde 2012, instrutor de pilates, um jovem profissional, mas já com uma larga experiência, né Carlos? Seja bem-vindo ao Momento Saúde. Agradeço, Carlinhos, o convite, é uma oportunidade única, está podendo falar aqui da fisioterapia, né, tem um bate-papo sobre isso, que é o meu carro-chefe aí, é o que eu trabalho e gosto de fazer. Carlos, eu gostaria de começar com você, falando sobre fisioterapia, eu queria que você explicasse para nossos ouvintes o que é a fisioterapia e quais os benefícios gerais que ela proporciona para um paciente. Então, a fisioterapia de imediato, ela é uma ciência, né, que visa avaliar, prevenir, estudar e tratar alterações cinético-funcionais do paciente. Então, Carlos, o que você está querendo dizer com isso aí? A fisioterapia, ela vai tratar desde um paciente que tem uma síndrome genética, até um paciente que vem a ter um trauma, um pós-acidente, um pós-AVC. Então, todo este caminho aí, a fisioterapia vai estar presente. Em relação aos benefícios gerais da fisioterapia, ela tem um específico, que é devolver a integridade ao paciente, né, integridade física, correções motoras e outros mais aí diversos que a gente vai falando. Hoje, quais são as áreas da saúde que encontramos o tratamento da fisioterapia? Carlinhos, hoje a gente está presente em várias áreas, eu vou dar exemplo de algumas para vocês aqui. Hoje, no hospital, você tem o fisioterapeuta atuando tanto na enfermaria, quanto na UTI, e tendo um papel importante na UTI. Hoje, a gente já começa a se falar em mobilização precoce na UTI de pacientes graves, que já começam a deambular dentro da UTI. Isso é uma novidade, mas já existe. Você pode ter o fisioterapeuta atuando na parte ortopédica, esportiva, na parte dermatofuncional, que é a parte estética. E aí, quando a gente fala em estética, a pessoa fica com a impressão que, ah, é só tratamento de beleza. Não. Você tem o tratamento dentro da área dermatofuncional para o paciente queimado, por exemplo. A parte neurológica adulta, pediatria. Outras áreas novas e que têm tido muito resultado e que a fisioterapia atua bastante também é na parte oncológica. Pacientes que descobriram recentemente um câncer e a fisioterapia já está começando a atuar do início ao fim do tratamento. Uma outra parte que tem a ecoterapia, que também é uma novidade. O fisioterapeuta também atua nessa parte. E temos outras aí. Essas são mais as principais. Hidroterapia também. Geriatria. A reabilitação do paciente. Qual a importância da fisioterapia na ajuda do paciente se reabilitar? A importância é completa. Eu gosto de falar isso porque, normalmente, quando a gente tem um caso de um paciente que teve um trauma, seja ele em um acidente, quebrou algum osso, alguma coisa em alguma atividade, o fisioterapeuta vai entrar logo após ao médico. O médico vai observar o que é o caso, se é o caso de medicamentoso, se é o caso cirúrgico e vai encaminhar para a fisioterapia. Então, eu considero a parte de fisioterapia fundamental porque a gente começa a reabilitação. Qual é o papel do fisioterapeuta nessa questão? Reabilitação. Reabilitar o paciente, se é um caso neurológico, corrigir essas sequelas, essas alterações. Então, a parte fundamental da fisioterapia é a reabilitação. A fisioterapia está ligada diretamente à reabilitação. É isso. Quando se fala em fisioterapia, pensa em reabilitação. Certo. O Carlos, um paciente que teve o AVC, existe o AVC isquêmico e o hemorrágico. Correto. Tá. Hoje, para você reabilitar um paciente que teve um AVC o mais rápido possível, qual o prazo que ele teria que começar com uma reabilitação com um fisioterapeuta? O mais rápido possível, né? São dois tipos de AVC que a gente tem. O hemorrágico, ele tem sequelas mais brandas ao paciente, mais pesadas. Normalmente, é um tratamento mais pesado para se fazer, mas que você pode começar a atuar logo após a saída hospitalar dele. E tem o isquêmico, que aí as sequelas dele não são tão pesadas assim, tão brandas. E você já pode estar atuando imediatamente. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Carlos, eu tenho um paciente que teve um AVC e 15 dias pós-AVC ele está liberado para ir embora para casa. Você já pode atuar. No hospital, ele já vai receber essa assistência. E como eu falei para vocês antes, dependendo do caso, da situação, idade e vários outros fatores, o tratamento efetivo dele já começa lá, com deambulação, com a fisioterapia respiratória, com a fisioterapia motora. Porque a questão do paciente de AVC, principalmente no hospital, ele vai encurtando. Ele vai perdendo capacidade funcional. E a gente vai conversar disso depois. Eu vou falar mais sobre isso. O problema num paciente hospitalar é perder a capacidade funcional. E aí a gente volta a falar de integridade. O ideal é que você já haja em cima do AVC assim que tiver a alta médica. Já começa já. Ah, e quantos atendimentos? Dentro do que se propôs o médico, a família, o maior número possível. A gente tem os melhores resultados para pacientes que têm AVC, normalmente são a intervenção rápida e o número alto de atendimento. E aí você vai diminuindo conforme o paciente vai evoluindo. Infelizmente, hoje a gente vê muitos casos aí dentro do hospital, pode até ter esse tratamento iniciado. Sim. Só que o paciente, ao receber alta, ele vai para casa, ele procura pela rede pública. Estou falando de rede pública agora. Agora, às vezes demora dois meses ou mais para ele começar a fazer um acompanhamento com o profissional, com o fisioterapeuta. Isso vai prejudicar muito a recuperação do paciente. Sim. Porque é uma questão assim. O paciente que ele teve um AVC, logo após que ele tenha alta hospitalar, ou seja, toda a parte medicamentosa, todo o acompanhamento médico em cima do que ficou de sequela não passou, você tem que intervir o mais rápido possível. O que é o tratamento de fisioterapia em cima de um paciente que teve AVC? Você intervir naquilo que o paciente perdeu o mais rápido possível. Eu estimular aquela informação que ele perdeu, seja ela temporariamente ou por um tempo maior. Então, eu já preciso agir. Eu tenho um paciente bom, que caminha sozinho, sem ajuda de auxílio dispositivo para a marcha, e teve um AVC, tem 75 anos, por exemplo. Ele teve um AVC, a hora que ele voltar para mim, como paciente, ou se tornar meu paciente, a marcha dele está alterada. Possivelmente vai ter uma sequela já no braço. Vai estar encurtado todos os dias que ele ficou no hospital. A capacidade cardíaca pulmonar também altera. Então, você também tem que trabalhar a questão de respiração, de expansão pulmonar. E até em alguns casos, úlceras e decúbito, por exemplo, que isso aí, determinado tempo que o paciente fica no hospital, ele vem, e isso a fisioterapia também intervém. Você tem um leque de opções para começar a tratar o paciente o mais rápido possível. Então, assim, paciente com AVC tem que intervir rápido? Rápido. Com o maior número possível de sessões, com o maior número possível de técnicas. O paciente de um AVC para fisioterapia, quando chega para a gente, é um paciente que a gente tem muito trabalho, pelo lado bom, eu estou falando. Tem muito recurso para utilizar com ele e tem bastante coisa para tratar. Então, o mais rápido possível e o mais dinâmico possível. Falta de política pública, né? Falta. Não dá conta, infelizmente. Carlos, com a taxa, a expectativa de vida hoje, cada vez maior. Correto. Qual o papel que a fisioterapia pode estar exercendo nessa questão? Carlinhos, aí a gente vai falar de prevenção. Então, o que eu estou falando para você? A gente tem uma população crescendo, crescendo em número, em expectativa de vida. Hoje já está quase batendo os 80 anos aí. A gente não está preparado para isso. Essas alterações que vêm ocorrendo, a gente não está preparado. E tudo leva um tempo de adaptação. Então, se você sabe que tem uma população que está crescendo, que está com número de expectativa alto, e que você não tem as políticas públicas ideais para aquilo, você já começa a pensar em prevenção. Porque vai ser necessário isso. E aí, isso é o que eu costumo dizer muito a pacientes, a colegas da área, amigos da área de saúde, a gente precisa pensar em prevenção. Depois que o paciente está diagnosticado e que a gente vai iniciar o tratamento, a gente já tem o caminho a seguir. Mas a gente pode prevenir lá atrás isso. Então, eu acho que a palavra-chave, quando a gente vai pensar em expectativa de vida da população aumentando, e não vai durar muito tempo para o Brasil estar em um top 5 mundial, de número de idosos aí, cara, é prevenção. Então, vamos prevenir, vamos pôr o dedo na ferida. Isso aí a gente tem culturalmente de falar assim, ah, mas é, está ficando velho, idoso, uma hora, não. Uma hora isso aí vai para todo mundo. Você pode ter 30, 60, 90. A gente tem que parar com essa questão de que, ah, porque é idoso, é frágil, uma hora vai. Não, uma hora vai, mas a gente não sabe quando. Vamos tratar, vamos prevenir. Por que o idoso não pode ser um idoso ativo? Por que ele não pode participar de baile? Por que ele não participar? Você quer ver uma coisa que tem na cidade? Eu não tenho o conhecimento sobre como está, mas eu já vi esse projeto. Questão dos jogos dos idosos. A cidade tem um monte de idosos aqui que frequentam grupos, tem uma associação de grupos. Por que não auxiliar isso, não estimular isso? É uma forma de prevenção. Prevenção. É isso. Quando você pensa na pessoa que vai ser idosa, você tem que pensar em prevenção. E naquela que já é, prevenção e reabilitação. Essa é a questão. Carlos, eu vejo muito em relação à prevenção, hoje eu vejo no município, muitas academias ao ar livre. Só que são as pessoas, principalmente as idosas que frequentam esses lugares, elas vão fazer o exercício físico, mas elas não têm o acompanhamento. e onde, em vez de ser uma prevenção, elas acabam se machucando, acabam dando problema de saúde e tal. Existe política pública que podia fazer isso, de pegar os profissionais de faculdade e colocar nessas academias para uma orientação. Porque você vai prevenir a saúde desses idosos. O que acontece, que nem você falou, tem pessoas com 80 anos que é muito mais ativo que um de 40. Sim, sim. E tem vários casos. Tem muitos casos, né? Prevenção. Sim. Tem condição de fazer um trabalho importante com a terceira idade? Até mesmo, que nem você citou, os bairros que eles frequentam, isso é bom para a saúde? Sim, tinha que ter mais. Mais e mais vezes. Pensando na terceira idade, você poderia me dizer quais as principais alterações que o envelhecimento traz do ponto de vista da fisioterapia? Então, vamos lá. Pensando na terceira idade, quando eu vou falar disso, eu gosto de associar isso aí, exemplo, com um carro. Você vai na agência, você tira um carro zero, ele é um carro que você vai rodar 40 mil quilômetros, 50 mil, dificilmente ele vai dar algum problema para você. Talvez depois de um tempo, você tem que trocar o pneu, tem que trocar lá cada 10, 15 mil o óleo, alinhar, balancear. A gente é mais ou menos isso. É um exemplo. Mas é mais ou menos isso. Quando você tem, vamos falar assim, 15, 20 anos, você não cansa. Se você bate, quebra uma coisa. O próprio corpo repara rápido. Então, isso aí, com a idade passando, vai diminuindo. Carlos, o que acontece? A gente vai perdendo o quê? Vai perdendo a capacidade funcional. Quando você tem 30 anos, você tem disposição para fazer uma coisa. Quando você tem 50, você tem outra. Com 70, você tem outra. Mas isso aí, ainda acho que é válido a pessoa ser ágil para isso. Então, do ponto de vista da fisioterapia, o que a gente vai encontrar? Você vai encontrar um paciente idoso que está começando a ter fraqueza muscular, desequilíbrio, o que vai gerar mais tarde queda. Isso depois eu vou comentar aqui para nós, fisioterapeutas, queda é terrível. Quando eu tenho lá na instituição, eu fico doido, porque é complicado. Queda para idoso. Fraqueza, queda, perca de equilíbrio. A gente vai ter aí os exames de sangue da vida, colesterol alterado, diabetes, que é terrível para idosos também. Aí você vai ter os idosos que têm um pouco de depressão, por questões familiares e outras questões. Mas, se eu fosse classificado, do ponto de vista da fisioterapia, de um paciente idoso, o que você começa a pensar? Fraqueza, desequilíbrio e as alterações neurológicas. Que é o Parkinson, o Alzheimer, isso a gente tem que estar sempre de olho. Porque todo mundo tem predisposição a ter. Uns, ela aparece mais cedo, e outros, elas aparecem mais tarde, e às vezes nem aparecem. Mas todo mundo tem predisposição a ter. O caso de um paciente que é acamado, ele tem que ter uma orientação de um profissional, até o profissional orientar a família para como fazer alguns exercícios com ele. Sim. Porque isso pode acarretar alguns outros prejuízos na saúde do paciente. Sim. Quais são as doenças mais frequentes nesses pacientes que podem acarretar? A gente já falou de algumas aí. AVC é uma, que ela é uma doença incapacitante. Então, o paciente tem um AVC, ele vai ter alteração de marcha, ele vai ter alteração do cotidiano dele. Porque, em muitos casos, é o idoso que normalmente faz tudo sozinho. Então, ele vai no banheiro, a hora que ele quer, ele vai comer. E aí, ele tem um AVC, ele vai receber tudo isso na cama. Então, tem toda a questão também psicológica, de você, ó, calma, o senhor vai melhorar, mas é assim mesmo. Fai, começa a fazer uso de fralda, isso aí é terrível para o idoso. O idoso, carlinhos, ele é assim, ó. Quando ele não está 100% saudável, incomoda ele depender de ajuda de alguém para fazer as coisas. E o AVC é uma doença que ele, ela faz isso. Deixa ele incapacitante. Alzheimer, Parkinson, eu acho que eu classificaria como as principais. E, né, só para a gente não esquecer, essa você passou de 30 anos, você já começa a ter sinais, que são as artroses da vida. Aí, você chega lá, olha, o senhor tem uma artrose aqui, isso é um desgaste que acontece no osso, mas que porcaria, todo mundo vai ter um dia. A artrose não escapa a um. E a mesma questão, né? Tem algumas pessoas que você vai colher histórico, e normalmente são aquelas pessoas que trabalham, tiveram um trabalho muito pesado, e muito tempo, né? Cortador de cana, o colhador de café, estou dando um exemplo de alguns casos que eu tenho lá na instituição. Quando ele tiver um desgaste ósseo, uma artrose da vida, ela vai ser uma artrose gigantesca. Porque todos esses anos, a conta vai chegar. Mas isso não impede de você fazer um tratamento para diminuir os sintomas e fazer a vida dele continuar sendo ativa. Isso é importante. Carlos, antigamente, não se ouvia falar tanto desse desgaste dos ossos como hoje tem. Sim. O que vem ser isso? Ó, Carlinhos, eu prego muito essa mudança a dois fatores, né? A modernidade, ela traz algumas mudanças. Hoje, a nossa geração, se comparar com o do meu avô, com o do seu pai, a nossa geração é uma geração que tem tudo, entre aspas, na mão. Hoje você vai fazer, você senta no sofá da sua casa, pega o celular e faz tudo. Ah, eu vou ali na padaria buscar um pão, você pega o carro e vai. É um, dois quarteirões. Essa geração antiga, quando você conversa com eles e tenta entender como você tem hoje um idoso, por exemplo, de 80 anos, que é bem, né? É bom de cabeça, faz as coisas dele, é ativo, vai para o baile, vai no mercado, vem com a sacolinha cheia de lá para cá. Eles vêm de uma geração que não tinha as coisas fáceis como nós temos. Então, eles trabalhavam, descansavam a mente e iam fazer as coisas livremente. Hoje, a gente vai sair de casa, a gente já entra no carro para ir trabalhar, tem estresse no trânsito, aí a tolerância das pessoas hoje é menor, então você está sempre irritado, a gente come mal, os alimentos mudaram. Os alimentos hoje, se você não conseguir fazer uma alimentação balanceada, são terríveis. Então, tudo mudou. Você vai conversar com um paciente que é idoso, cara, é outro tempo. Mudou. No tempo deles, não era que nem hoje, esse trânsito assim. Eles andavam, você quer ver um exemplo clássico disso? Bicicleta, cara. Bicicleta tem aqueles caras hoje que pedalam. pista, vai no meio de canais não sei quantos quilômetros, mas no tempo deles, eles têm a bicicleta como um meio de se locomover durante o dia, na cidade. Hoje, a gente dificilmente vê se não for esse pessoal que vai andar nisso, que faz o ciclismo. Eles chamam hoje de fazer o ciclismo. Naquele tempo, não. Naquele tempo, a bicicleta era uma ferramenta que você tinha em casa. Você não pegava o carro para ir na farmácia. Exatamente. E, assim, se a gente puxar um pouco mais atrás, muito das patologias que tinham na época era tratada na farmácia, porque o farmacêutico tinha lá a solução. Então, assim, como lá atrás não se falava em artrose, não se falava em tanta coisa, e hoje falam, naqueles tempos, eles viviam a vida mais do que a gente vive hoje. Eram mais ativos do que a gente é. A vida mais saudável. Mais saudável. O Carlos, em relação às quedas dos idosos, é uma complicação muito grande. Sim. Quais são as maiores complicações para o idoso em relação à queda? Então, a primeira delas, um paciente idoso que teve uma queda, e vamos constatar aí que ele teve uma fratura. A primeira delas é, na maior parte dos casos, cirurgia. Cirurgia, ela traz os cuidados, mobilização, imobilização, então ele não pode mexer lá o membro que fez a cirurgia por um tempo. tem a questão de tomar o banho normalmente no leito. Então, você pega um idoso que é ativo para ele ficar deitado numa cama o dia inteiro, não pode mexer a perna, com uma fralda porque não pode ir no banheiro, vai tomar banho e você tem que dar o banho nele lá. Perca de peso, perca de massa muscular. Associado a isso, depressão em alguns casos. Então, assim, a queda, num primeiro momento, ela não parece nada, mas o que vai vir depois é terrível. É isso que a gente tanto tenta prevenir. Ah, mas viu, então se o idoso ele não tem como, ele vai cair uma hora. Não, não é isso que eu estou falando. Ele vai cair, uma hora pode ser que ele caia, pode ser que não, mas vamos começar a olhar a prevenção. Lembra que eu falei de prevenção? Será que não está na hora do vôzinho nosso lá usar uma bengala? se ele está capengando com a bengala, não está na hora da gente usar um andador? Bengala, andador, cadeira de roda, para fisioterapia chama auxílio dispositivo de marcha. Como o nome diz, é um auxílio para a marcha, tirando a cadeira de roda, que aí já não é. Mas a bengala e o andador são auxílios para a marcha. O que a gente não quer perder? A marcha. Mas não é melhor ele andar na cadeira, mais seguro é. Mas se ele consegue andar com o andador, deixa ele com o andador, para ele não perder a marcha. O processo dele caminhar, seja com o andador ou com a bengala, é muito melhor do que ele ficar sentado em uma cadeira de roda o dia inteiro. É muito melhor. Carlos, em relação até ao idoso dentro da casa, você tem que ter os cuidados e a acessibilidade, o tapete, tapete, móveis, tem tudo isso. Eu tenho alguns pacientes particulares e uma das primeiras coisas que eu faço na casa do paciente quando eu vou tratar é ver isso. Sabe, tem o espaço, se dá para ele passar. Carlinhos, a gente é saudável, né? Pelo menos na nossa cidade agora, a gente não tem nenhuma alteração nada assim que nos impeça. Mas quando eu falo de um paciente idoso, eu tenho que pensar naquela historinha do carro, ele está envelhecendo. Então, já não é tudo que ele faz com a qualidade que ele fazia antes. Não que ele deixou de fazer. Ele continua fazendo, mas ele já não faz como antes, ele já não enxerga como antes, ele já não escuta como antes. Mas eu tenho que preservar o que ele consegue fazer. Então, se eu estou vendo lá que o meu avô, na hora de andar, está balançando demais, eu tenho que liberar um espaço para ele. Se eu estou vendo que ele passa no chão e o tapete lá, na hora que ele passa, fica dobrando, eu tiro o tapete. Ou eu fixo ele para não dobrar. Por quê? Porque o idoso, quando ele é colocado a situações que possam interferir na força ou equilíbrio dele, a chance de queda é maior. E como eu tenho um idoso que eu não quero queda, eu tenho que prevenir isso. Então, é mais ou menos por aí, o caminho. Vamos começar a olhar primeiro o idoso e ver qual é a necessidade dele. Isso são uma das condições que se dá para o idoso ter uma vida mais prolongada. Mais duradoura, sim. nós não sabemos o quanto tempo a gente vai estar aqui. Mas a nossa função é prevenir. Se você, eu digo assim, quando você tem uma criança em casa, o seu olhar é 50 vezes maior. Você olha e fala, não, ele vai pegar aquilo ali, ele vai bater ali. Você vai lá e vai fazendo isso. Faça isso com o idoso. Você tem um idoso em casa, você está vendo que o tempo passou, que ele está lá, ele está firme, mas a capacidade funcional dele diminuiu, começa a ver aonde ele vai da casa, aonde ele passa, se não tem nada que possa machucar. Sabe o que é muito comum a gente achar em idoso também? A pele do idoso, conforme vai passando os anos, ela vai ficando fina. Aí ele dá uma raspadinha na parede assim, já sai a pele. Já vira um machucado, assim, você tem que enfaixar, vira um machucado grande. Mas é porque a pele é fina. Então, se você sabe que isso pode acontecer, deixa caminhos maiores. Evite deixar armários que uma hora ele possa apoiar e o armário vai virar, vai sair do lugar. Isso é uma das dicas que eu dou. Olhe para a sua casa como se você tivesse uma criança lá. O que pode, o que não pode. Não, ali é perigoso, eu vou tirar. Não pense do as estire. É isso que eu procuro orientar. Isso é uma das dicas que você dá em relação a pessoas que têm um familiar idoso. Isso, isso. E eu tenho, Carlinhos, eu tenho até pessoas que me ligam e falam, eu estou com um idoso aqui e ele saiu do hospital agora, mas ele está com um grau de Alzheimer, então tem hora que ele não sabe o que está falando. Eu vou lá, vejo, converso um pouco, oriento a família. Não é problema nenhum, gente. Envelhecer faz parte da vida. Só que a gente pode buscar maneiras e fazer com que a pessoa que está envelhecendo envelhecer com qualidade com a gente. São pequenas coisas, Carlinhos, eu não estou falando não de nada complexo. É um tapete no lugar errado, é um degrau lá que você sempre teve, mas que você percebe que o seu avô está tendo dificuldade de subir, vai lá, cimenta ele, muda ele. Você quer ver outra coisa que não tem? Barra no banheiro. Qual o problema de você ter uma barra no banheiro lá? Para uma hora que ele precisar tomar banho e pôr a mão. Ah, mas é feio, não é bonito, mas não é bonito, é questão de saúde. Põe uma barra. Isso é uma das coisas que eu olho também no banheiro e falo, coloca uma barra no banheiro que vai precisar. Ah, mas ele vai usar só alguns meses. Mas vai precisar. Deixa a barra aí. Os banheiros já deveriam vir com barra, inclusive. Teria que ser um... Adaptado. Adaptado. Você precisa, acho que a palavra é essa, você precisa fazer uma adaptação da sua casa ao idoso. Carlos, mas estamos longe de uma educação familiar em relação a isso. Sim. Isso eu vou te falar com uma experiência própria. Isso é o que me preocupa. Hoje eu vejo as famílias distantes da história. Eu tenho uma impressão diferente. Eu acho que os nossos antepassados preservavam muito a família. O que é respeito pelos mais velhos. Hoje eu não vejo tanto isso. Isso me preocupa. Eu não vejo isso nos locais que eu frequento. Um momento ou outro eu vejo que a família está distante e não vejo na rua. Quantos casos a gente vê no jornal hoje? Do idoso que é agredido? Do idoso que é assaltado? Então, sabe, eu estou falando do idoso porque o assunto é esse. Mas, de maneira geral, está faltando amor, está faltando atenção. Eu tenho muito respeito por quem tem o dobro, o triplo da minha idade. Porque são pessoas que têm muita experiência para passar para mim. Vamos colar nesse pessoal, vamos tirar, sabe, informações, lições de vida. É isso que a gente precisa. Carlos, eu vejo muito hoje acidentes com idosos onde tem fratura de fêmur, acaba caindo, acaba quebrando o braço. Aí você vai ver, você vai ver a família, a condição da família, você vê que são condições que eles não cuidam do idoso de forma nenhuma. Hoje tem o conselho do idoso, o conselho do idoso corre muito atrás dessa situação. É superativo, porque tem muito caso. Tem muito caso. Só que é pouca pessoas para muitos casos. Está muito complicado hoje a situação do idoso em relação na sociedade. Você vê nos ônibus pessoas jovens sentadas e o idoso em pé. Falta de respeito, falta de educação. Ônibus, você vai ver no mercado, numa padaria que você vai pegar e a pessoa não sai de lugar. Gente, vamos partir do motivo simples. Eu não quero para a minha manhã o que eu não fiz hoje, o que eu fiz errado hoje. Entendeu? Então, assim, vamos tratar bem os idosos com a história, com o respeito que eles merecem, porque lá na frente a gente vai ser um. Se assim for a vontade de Deus, a gente vai estar um dia com 80, com 90, e como é que vai ser? Eu acho que hoje a gente tem que começar a plantar as raízes para colher o fruto lá na frente, sabe? É isso que eu penso. Carlos, hoje você acredita que o Brasil está preparado na área da saúde, com infraestrutura, política pública, para estar cuidando do idoso, porque, que nem você falou, hoje o Brasil está no top 5 dos países com o maior idoso. e assim, a gente está falando do top 5 para cima. O Brasil está preparado? Não. As coisas melhoraram, Carlinhos, mas ainda não estamos preparados. Eu acho que, assim, tem muita coisa que se precisa melhorar, sabe? Como eu falei agora há pouco, aqui em Santa Bárbara mesmo você tem associação, você tem o grupo da terceira idade, eles são ativos, mas, assim, sabe? É um grãozinho de arroz, eu acho que a gente precisa ter muito mais do que isso. O que eu estou te falando e que o Brasil vai entrar no top 5 e vai continuar subindo é realidade. São projeções feitas, estudos feitos que vão se tornar realidade. Então, eu acho que, assim, a gente tem que pensar no aqui e agora e tem que pensar no futuro. Eu acho que o Brasil hoje melhorou, mas não é um país preparado para isso. Ah, mas, Carlos, o que pode ser melhor? Tudo. Tudo. Saúde, transporte, segurança, e acho que as nossas condutas em relação a... Tem que mudar também. Entendeu? Eu penso assim. Eu acho que a gente precisa melhorar muita coisa. Não sei, não sei a maneira, nós temos os políticos aí para fazerem isso. Para criar projetos, para achar caminhos, idosos, porque a gente está falando de uma coisa que é realidade, que mais cedo ou mais tarde vai estar aí. Agora, você estava dando um exemplo aí. Tem famílias que não cuidam dos idosos. Aí você vai no conselho do idoso, tem um monte de processo lá e não dá conta de ver. Então, talvez aí seja um primeiro caminho. Aonde esses idosos que a família não quer cuidar vão parar? Será que lá onde elas vão, e eu estou te falando isso, trabalhando em uma instituição, lá eles vão ter um amor de família que eles terem em casa, a gente dá o nosso melhor lá. A gente faz o melhor por eles. Mas a gente não é filho, a gente não é neto. Está entendendo? Então, é aí que eu paro para pensar. E eu classifico muito isso. Você vai nessas instituições de longa permanência, vá no final do ano para você ver. É sofrível, cara. Não pelas instituições. faz o que pode. Mas eles necessitam do amor de família, de atenção também. A gente tem casos de idosos que foram lá na instituição, no asilo, e quiseram ficar lá porque não tem isso em casa, não tem amor de família. Então, como é que você renega isso? Então, é um caminho e acho que também o governo tem que olhar com atenção para isso. A gente está falando uma realidade. Os idosos estão aí, vai aumentar o número. Então, será que a gente está preparado para isso? Se eu sair daqui agora, será que na rua eu encontro políticas públicas para isso? Será que se eu sair com você agora e ir lá na farmácia ele vai passar na frente ou ir na padaria e vão deixar ele passar na frente? Se ele entrar no ônibus, será que ele vai poder sentar no lugar dele? Eu não sei. Então, eu acho que faltam políticas públicas para isso. A gente precisa se adaptar para o que vai vir, para o que é a realidade. você vê como que é triste um relato de um profissional que trabalha dentro de uma entidade onde tem idosos de ver o sentimento que eles têm em relação à família, a falta de carinho, falta de atenção. Eles acham nos funcionários da entidade uma família, mas aquilo é pouco para eles. O que eles precisam é de ter o carinho dentro de casa. Isso é muito triste, Carlos. Sim, mas é o que eu falo, a gente está lá, a gente dá suporte, a gente dá atenção, a gente brinca, mas em vários momentos eles vêm puxar histórias da casa deles. Nossa, você faz isso aí? O meu neto também fazia isso aí. Nossa, era igual. Então, assim, estou te dando um exemplo, estou dando um exemplo para o telespectador aqui. Cara, eu acho que a gente precisa ver isso para ontem, sabe? Ver essa questão de amor, de atenção ao idoso, não só nós, as famílias, como o governo, como todo mundo. Isso que a gente está falando, hoje eu estou aqui, daqui 50 anos, 40, eu vou ser um idoso também, vou estar classificado como um idoso, e aí, como vai ser? Qual é o mundo que eu quero amanhã? Para mim, para os idosos que estão aqui hoje, para os que vão vir, meu filho um dia vai ser um idoso, se Deus quiser, como vai ser? É isso que eu penso. Eu acho que que a gente melhorou, mas ainda tem muito caminho para percorrer. Saiu da estaca zero, mas dá para evoluir muito mais. Carlos, em relação à entidade que você trabalha, você já tem uma experiência muito grande lá dentro, que eu conheço o seu trabalho. As pessoas, quando vêm para essa entidade, elas vêm debilitadas em relação aos cuidados, ao tratamento deles, em relação até a condição de vida, de caminhar, de fazer o exercício do dia a dia, eles vêm com essa deficiência? Carlinhos, há alguns casos, sim. Eu pego casos que você vai olhar lá, e normalmente são casos que são o conselho do idoso que indica, que repassa para a instituição, e vêm debilitados, vêm com questão de agressão ao idoso, ou com questão do filho, da nora, enfim, fazer empréstimo do benefício do idoso, e aí o conselho do idoso intervém e para lá. Esses vêm mais debilitados dos que vêm por vontade própria ou vêm porque a família leva. Mas, assim, eu já vi vários casos lá, e tem histórias lá de arrepiar. De forma geral, eles é indebilitados. Eu tenho idoso lá que tem 70 anos e nunca fez uma ginástica. Não sabe o que é isso. Ah, mas eu andei minha vida inteira, mas está bom, e como é que faz? Quanto tempo o senhor não vai no médico? Ah, faz anos. Gente, o idoso tem que ir no médico todo ano. Não para achar alguma coisa, mas para prevenir, porque a gente tem que pensar nisso, em prevenção e depois prevenção e reabilitação. Então, assim, de modo geral, alguns vêm sim. Não a maioria, mas os que normalmente vêm via conselho do idoso ou por ordem de fórum, vêm mais debilitados. Bom, quero agradecer a sua presença, Carlos. Acredito que as informações passadas foram de extrema utilidade, e agradeço a sua presença, você saiu do seu trabalho, veio fazer isso com a gente no momento de saúde. espero que as pessoas que viam esse relato seu comecem a entender melhor e respeitar mais o idoso, porque nós vamos ser um idoso também. Carlos, muito obrigado. Eu agradeço, Carnice. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais um programa Momento Saúde pela TV SB Notícias. e até a próxima semana